A espina, a direita para a pista, a gente tem regulagens independentes, o mesmo forno, vem ver, temos aqui um outro forno trabalhando, que é o nosso turbinho, aqui a gente está usando para poder espiar ele aqui agora, passa o calcone, passa a pizza, novidade, lançamento, lançamento, esse é o Bambino, é o Bambino, o Bambino é o forno portátil do grupo Tupazi, da Work Pits, esse forno aqui é o forno do pessoal, às vezes tem pouco espaço, quer fazer eventos, para food truck, é um excelente equipamento, tem mais lançamento também, vou mostrar aqui, a Work Burger galera, esse aí eu não conheço chefe, Chefe, aqui ó, galera, lançamento do Bambino, é a Work Burger, isso aqui é para essa hamburgueria, vem ver, aqui embaixo, a gente tem uma pedra vulcânica, Tem uma pedra vulcânica, não, peraí, não tem agora, aqui é uma brola, como se fosse uma brola, eu posso colocar os hambúrgueres aqui, sai o gás, certo? Vai assar, a gordura, sai aqui, como se fosse um depósito de rocha vulcânica, Essa rocha vulcânica, vai ajudar a defumação, vai dar o gosto, é uma coisa, não, é tecnologia pura, aqui é o forno de estar aqui, ó, todo isso aí, coloca o hambúrguer aqui em cima, ele vai mantendo uma esteira de hambúrguer, Mas ele será sempre para assalto apresentar, cara, você, é, como se fosse uma churrascada, Obrigado.